Bom, esse é um projeto não só inovador, mas acima de tudo, Goiás sai à frente de um movimento, toma à frente de um movimento que é um movimento, além de inexorável, um movimento importantíssimo. Ou seja, o Estado de Goiás, por meio da Fundação Getúlio Vargas, com apoio da Fundação Getúlio Vargas, vai avaliar todos os seus ativos com o objetivo de, com parcerias ou com alienação, transferir boa parte desses ativos para a gestão privada e, com isso, focar naquilo que é a atividade essencial do Estado, que é saúde, segurança, educação, a rede de proteção social e prover, portanto, esses serviços sempre com muita qualidade e, além disso, ter recursos, liberar recursos do Tesouro para investir, para fomentar o desenvolvimento do Estado de Goiás. Então, é um projeto importantíssimo porque ele significa redução da máquina pública, significa eficiência na gestão dos recursos públicos e, acima de tudo, parceria também com a iniciativa privada.